Agora vamos pegar o Lula! Enquanto o seu madruga foi buscar a chave do carro, eu vou ali num bar tomar uma finga. Cadê o dono dessas pelucas? Vamos apresentar que esta fada é do calor e de merece a Coca-Cola. O que o senhor está fazendo aqui? Rapaz, se você me der, rapaz, e quantos eu queria devolvar o demírio? 2, 3, 4 mil reais. Eu tenho só 5 reais. Mais 5 reais? Só de 5 reais, velho? Vai matar quem? Não vai nem pro menino comprar palinha, velho. Vai ser um pé de cana, velho. Só um pé de cana, esse que você é. Vamos atrás do presidente Lula, Bolsonaro. Eu vou quebrar aqui o que eles chamam de cara. Vamos brincar no empate, eu vou de mim. Ai, papai! Me desculpa, Nhonho. Eu pensei que era o presidente Lula. Eu quero que você me der. Eu sou o único jeito de desculpa.